Olá! Eu sou o Felipe Neto e já bem-vindo para mais um vídeo no canal dos Irmãos Neto! Eu tô sozinho aqui porque Lucas nesse momento está na Disney, curtindo as férias, eu deixei ele tirar férias, tá safado! Hoje, dia das crianças, eu tô aqui pra fazer uma homenagem à maior criança que existe no YouTube brasileiro. Que é quem? Melody! Não! Lucas Neto! É a maior criança que existe no YouTube, meu irmão! A gente decidiu fazer uma homenagem pra ele e essa homenagem vai ser o seguinte, a gente vai refazer algumas das maiores loucuras que o Lucas já fez no YouTube. E a gente vai refazer agora. Então pensa no que vai acontecer. E pra isso, eu tenho os fiéis escudeiros de Lucas Neto e Felipe Neto. Venham! Apareçam! Bruno! Bruno! Vamos todo mundo começar as aventuras por ela! A famosa banheira de maionese! Quem vai fazer é o Bruno! Porque eu acho que você vai ficar mais bonito na banheira de maionese. Tá preparado? Não! Pode ser Nutella? Não, a Nutella tá guardada pra um outro momento. Hoje é maionese mesmo, Bruno. Vem comigo! Vambora! Então se você quer ver isso, já se inscreve no canal agora! Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante e vamos ver o Bruno. Felipe, eu tô triste com uma coisa. Mergulhando pra maionese. Eu tô triste com uma coisa. Tá triste? Tô. Com o quê? Você me deu a camisa muito. Caraca, Bruno, ficou ótima! Qual que é o tamanho dessa? Gê, 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 gê. Caraca, ele tá usando uma gê e tá assim, cara. Mas é porque... Eu tenho que começar a lançar um novo tamanho, o tamanho Bruno. Tamanho B. Tá todo mundo com a camisa bonitinha, só assim. É, Bruno. Isso aí se chama Precisa Emagrecer, né? Vamos tentar fazer o lance da dia. É porque eu queria ficar mais fiel ao Lucas. Olha, Lucas, ele que falou, hein? Agora vamos pra maionese pra você ficar todo besuntadinho. Vamos embora, fazer essa banheirinha. Ai, que nojo, cara. O Lucas entrou nisso. Sim, ele e a Tayane. A Tayane tá parecendo uma moeba. Olha isso aqui. O cheiro. Hum, cheirinho de cachorro quente. Tem cheiro de ovo estragado com o suor do Bruno. Entrar é fácil, filho. O problema é tirar isso do corpo depois. Bruno, olha só. Você tá pronto pra isso aqui, Bruno? Não come, tá, Bruno? Porque acho que você vai passar mal. Pode colocar um pouquinho, tipo, um negócio de hambúrguer, tomate e molho especial. Não, Bruno. Não, não pode não, Bruno. Você vai ter... Por que essa aqui é amarela e a que você tá botando agora é branca? Ah, marca. Bruno, será que eles confundiram e compraram manteiga junto? Tá limpando a minha blusa. Pela primeira vez... Pela primeira vez... Ó, agora vamos fazer o seguinte. Já que vai demorar muito, vamos pedir uma produção de jogar? Vamos. Ah, e ele jogou no meu pé! Que mojo! 50 quilos de maionese já estão aqui dentro. Tem você aqui dentro, Luiz. De maionese. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Bruno, tá preparado? Não. Quando começou, eu falei, pô, vai ser gostoso. Olha aqui, olha como é que faz um boing. Boing. Meu Deus! Vem, Bruno. Vem, Bruno. Bruno! Bruno! Volta aqui! Oh, oh, oh! Volta aqui! Vem! Bora, Bruno! Pode vir. Tira, tira uma boneca, não pode sujar, não. Tá. Vai, Bruno. Não. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Desgraçado, maldito! Espera lá, olha lá. Eu tô muito triste, muito feliz. Eu só acho que o lapela foi mal. Justiça! Obrigado, Lucas! Isso aí pra você. Olha o microfone. Você conseguiu sujar os dois. O Lucas e o Felipe. É, é legal que tá Nutella e maionese. Eu não dou um banheiro. Ah, o cheiro aqui. Vai, Bruno. Tem que tomar um banho. Oh, pera. Pera, Bruno. O cheiro tá muito forte. É de cabeça. Mergulha, Bruno. Me espera que o cheiro tá muito forte. Tapa a respiração. Respira pela boca. Como é que o Lucas... Como é que a Taiane... É porque eles cabem na banheira. Vai, Bruno. Tá muito bonito. Vamos agirar ele. Vai. Ô, Luiz, você acabou de pegar nos meus negocinhos. Não, eu peguei nela. Vai, né? Bora, Bruno. Entra de cabeça, Bruno. Vai. Bora, mergulha. Não tá cabendo. Sai e entra de cabeça. Agora, hein. Dá uma cambalhota. Dá a cambalhota dentro, hein. Agora. A cambalhota. A cambalhota. A cambalhota. Ele afundou. Meu Deus, ele afundou. Entalou. Meu Deus. Faz a foca. Faz a foca. Faz a foca. Vai. Faz a foca, Bruno. Tá escorregando muito. Que nojo. Eu só vou a foca aqui, ó. Ainda bem que eu tô aqui, ó. Que perda, né? Ah, meu Deus. Bruno. Oi. Tem equipamento aí, Bruno? Desculpa, ajuda ele a sair. Vem, Bruno. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá. Descorregando. Agora. Vem, vem, vem. Bolicho, vai. De vez, vai. Gente. Bolicho, bolicho. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, volta lá. Vem, Deni. Alguém tem que me empurrar. Parecia o parto de um hipogótamo. Vocês viram? Bolicho, não pode sair do lugar aí. Ai, meu Deus. Dá a mão, dá a mão. Vai, vamos pro tempo. Aí. Vamos pra cama elástica, pelo amor de Deus. Cama elástica de silver tape. Vambora. E agora é a hora da cama elástica de silver tape. Olha só, ela tá toda pronta. Ela foi toda feita com silver tape. Somente silver tape. Quantos quilos isso aqui aguenta? Não sei, aguentou o Lucas. É três. E... Vamos, 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 vamos. Aguentou o Lucas? Pô, então... Uou! Vai, sobe, sobe, vai. Uou! Calma, eu não confio. Eu tô com medo. Será que aguenta agora? Eu acho que senta. Ai, meu pai. Caraca. Vem, Rodrigo. Pula primeiro, pula primeiro, Jorge. Pera, Luiz, pula. Ai! 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 Vai, Rodrigo. Caramba, aguenta muito, cara. Vai, Rony. Eu confio no nosso engenharia. Então, pera aí. O cara tá deslizando e esvarece ainda. O cara tá deslizando e esvarece ainda. Não tô enxergando nada. Ele é cego sem óculos, galera. Meu Deus. Os dois. Olha ali. Malente. Você vai? Aqui. É. Cara, dá tranquilamente. Olha. Não! Não! Meu Deus! Não! 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 eu sou teu pai olha só cara cagou meu chinelo todo enquanto a gente se limpa mais uma reconstrução aqui do lucas luiz e rodrigo pode deixar que no final eu vou fazer mais um desafio tá a água é lá vai lá é logo a rodrigo é logo para de acreditar as pessoas rodrigo me aguardem o primeiro já fui bora bora luiz água é lava A água é lava! A água é lava! Já vem ele! Volta! A água é lava, Rodrigo! Segura ali! Cadê o Rodrigo? A água é lava, Rodrigo! Vai pra Boia, Rodrigo! Joga a próxima! Joga a próxima pra ele! Essa é uma das mais difíceis! Joga mais perto! A água é lava, rapaz! A água é lava! Agora, joga a água lá, Rodrigo! Joga! Agora, tem que ficar aí perto e mergulhar pra dentro do pneu, hein! Ai, meu Deus do céu! Vai ser difícil! Ai, meu Deus! Espera aí! Pode ser de cabeça! A água é lava! Bora, Luiz! É difícil! Já era! Perdeu a última! Perdeu a última! Achei que você era melhor, Luiz! E agora, é hora do desafio de beber meio litro de água em um segundo! É possível isso mesmo? É possível! O macete é o seguinte, você se afoga e depois volta a vida de novo! Como é que eu me afogo? Assim, você vai pegar ela... Mostra aí! Como é que foi feito! Tá, como é que tu fez isso? O que você vai fazer? Você vai segurar ela pelo fundo... Vai virar a mão pra cá! Isso! Você vai torcer, empurrar toda a água pra dentro da tua garganta e vai empurrar de uma vez só! Tu consegue? Eu consigo! Quero ver! Bem, pelo menos eu consegui no último vídeo! Vamos ver agora, hein! De primeira? Eu quero ver tu conseguir de primeira! Vai! Cada bola é nervoso! Você tá bem? Meu Deus! Vai vir água no meu nariz! Um, dois, três e... Meu nariz! Relaxa! Ainda tem mais seis tentativas! Meu nariz! Tá saindo água do meu nariz! Eu acho que saiu água pelo meu olho! Eu fiz errado! Você tem que torcer a garrafa e empurrar a água! Numa golada só! Torce e empurra! Mais ou menos isso! Pode ser assim, não? Mais ou menos isso! Só que de uma vez só! Cara, isso foi uma das piores sensações da minha vida! Não é? E eu vou fazer de novo! Vou fazer de novo! Bora! Vira a mão aqui! O máximo que você conseguir torcer a mão, segura bem forte! Que você vai torcer e empurrar ela! Tá! Vai, 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 vai! Aeeeeee! 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 Calma! Caraca, eu tô me sentindo Bruno, véi! Tá enxado? Aeeeeee! 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 Tá vendo aí, né, Lucas? Eu cumpri o desafio que você não conseguiu cumprir! Pros seus fãs! Porque eu sou... Porque eu sou... Uma coruja desastrada! Mas sou uma coruja que também é uma foca! Tá bom? Então toma essa! Vai tentar a segunda? Vai tentar a segunda? Vai tentar a segunda? Meia garrafa! Que nojo! Que nojo! Agora vamos pro último desafio, que é um desafio inédito que o Lucas nunca fez! O maior algodão doce do mundo! Vambora! Vai lá! Estamos aqui já com a Juzi Crede... Desculpa, eu não sei seu nome... Giovanna! A grande Giovanna que já preparou uma base, é isso? Uhum! Essa é a nossa base do algodão doce! Tem sabores aqui, gente! Gigi e companhia, que fofo! Eu quero de paçoca! Tá, pode colocar! Eu coloco? Sim! Tá bom! É só botar aqui dentro, né? É! Tá bom! Foi? Era muito? Foi muito? Tudo bem, tudo bem! O que vai acontecer? Acho que vai sair demais! Mas essa é a ideia! Vamos fazer o maior algodão doce do mundo! Vai, Giovanna! Arrebenta, Giovanna! Isso é magia negra, caso você queira saber como é feito algodão doce, tá? Não há explicação científica, é pacto mesmo! E agora? Como é que começa? Uhum! Já tá sorrindo! É assim? Aí tu vai metendo em cima? Ah, eu quero fazer isso também! Pode morrar! Queima não? Só é quente no meio! Só é quente no meio! Só é quente no meio! Tá bom! Ai que medo! Ah! Me porra! Colou no meu dedo! Enganharia a fé! Eu tô com medo! Êêêêêêê! Puxa, meu negócio pegou 10 graus! Não é pra comer! Pra botar ali! Meu Deus! Não para de sair! Vambora! Vai mais! Vai mais! Vai, Rodrigo! Mostra que você sabe! Vou fazer isso antes de vir trabalhar aqui! Meu Deus! Vamos jogar agora outro sabor? Graviola só que vai, né? Graviola, vai! Graviola! Joga aí! Ih, cara! Quando a... A dona do bagulho fez assim, ó! E não avisou pra gente! Não foi tipo sair de perto! Foi... Dane-se! Ih! Tem um azul aqui! Aqui, Giovanna! Vamos botar um azul aqui, Giovanna! Ela tá de perto, Felipe! Olha só! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu quero ver o azul! Eu quero ver o azul! O nosso algodão doce parece aquelas poeira que dá no teto da casa, tá ligado? Que você vai tirando com a vassoura! Por que ele tá ficando assim? Porque tem muita cor aqui, então... Muita cor! É! É! Não sei nem eu tô conseguindo controlar, parece um... Não! Ela tá desesperada! Morri! Bora, Giovanna! Você consegue, Giovanna! Todos os seus anos de treinamento foram pra esse momento! Passou quantos anos na escola você aprende a fazer algodão doce? Ah! Quase 10 anos! Faz 10 anos! Só minha vida toda! Quantos anos você fez, Giovanna? Eu fiz 15! 15! Você tá trabalhando? Então! Eu sou malógico de fazer isso! Você gosta de fazer algodão doce? Gosto! Vai, Giovanna! Agora eu seguro aqui a espada do algodão doce! E você faz o algodão doce! Boa, menina! É isso aí! Pode ir pra lá e mandar pro Lucas? Pode! Quanto tempo estraga? Acho que em 3 dias! Fez! Tá tempo! 10 horas é cheio na mão! Fedex! Agora a gente tem que fazer rápido antes que o Bruno chegue, tá? Tem que ter cuidado com o Bruno! É sério! Se o Bruno visto aqui ele vai vir correndo desesperado e vai quebrar tudo! Boa, Giovanna! Tá começando a vir o azul, Fê! Tá começando a vir o azul! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Parece o que? Cabelo da minha mãe! Cabelo da sua mãe? Cabelo da sua mãe? Sua mãe tá vendo esse bicho? Sua mãe tá bem, cara! Bom! Não é o maior do mundo, mas é o maior da minha casa da história! O maior algodão doce da história da Barra da Tijuca! Em homenagem ao maior irmão do mundo! Tanto em tamanho quanto em coração! Lucas! É pra você! E agora a gente pode comer, gente! Êêêêê! É bom! É muito bom! Ele tem vários sabores diferentes, né? Tem! Cada cor é um sabor! Olha! Já se inscreve no canal! Deixa seu like! E Lucas! Aproveita bastante a Disney! Porque eu tô aproveitando bastante aqui, tá? Valeu, galera! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!